Os sete sacramentos da igreja são sete canais que o próprio Cristo instituiu para que a sua graça chegue até cada um de nós. Então, o batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão, a ordem, o matrimônio, a unção dos enfermos, são canais que descem da cruz do Cristo crucificado e irrigam a igreja com a graça de Deus. Você pode perceber que o sacramento, eles nos acompanham desde o nascimento até a morte e dão a nós a vida espiritual e nos traz a santificação. Nascemos para a vida natural, então, pelo batismo, nascemos para a vida sobrenatural. Crescemos, viramos adolescentes, jovens, vamos enfrentar o mundo, então, recebemos o sacramento da crisma, o sacramento do Espírito Santo, para ser soldado de Cristo. Depois, enfrentamos o mundo do pecado, então, temos a confissão para nos lavar do pecado, limpar a nossa alma. Somos fracos na caminhada da vida, precisamos do alimento espiritual, então, temos a eucaristia. Depois, na decisão da nossa vida profissional, da nossa vida, no estado de vida, quem vai para a vida de casado, recebe, então, o sacramento especial do matrimônio, para que tenha força de viver o matrimônio, constituir uma família, educar os filhos, viver a fidelidade conjugal, que é tão difícil, com a graça de Deus. Quem opta por uma vida celibatária para servir exclusivamente a Deus, ao reino de Deus, então, recebe um sacramento especial, a ordem. O sacramento que é aquele que imita Jesus Cristo mais de perto. Jesus Cristo foi celibatário, abriu mão de constituir uma família, abriu mão de se casar, para ser todo entregue ao reino de Deus. É a vida do sacerdote. E também, quando nós estamos doentes, nós temos o socorro do sacramento da unção dos enfermos, que nos auxilia na luta contra a doença, e que se for da vontade de Deus, a pessoa ir para Deus, prepara para essa transformação de vida para a eternidade. Então, a beleza dos sete sacramentos estão aí. Está aí. Nos acompanham durante toda a vida. E a gente deve viver uma vida na igreja, uma vida sacramental. Quando o sacramento da igreja nos toca, é Cristo que nos toca. Por quê? Quando a igreja batiza, é Cristo que batiza. Quando a igreja te crisma, é o Cristo que te dá o Espírito Santo. Quando o sacerdote perdoa os teus pecados pela confissão, é o Cristo que perdoa os teus pecados pela confissão. E assim por diante. Na Eucaristia, é o próprio Cristo presente no pão, no vinho consagrado, para remédio e sustento da nossa vida. Veja, duas coisas. Remédio para as nossas enfermidades físicas, espirituais, morais, e sustento para a nossa vida. Depois o sacramento da ordem e do matrimônio. Quando encaminhamos para esses estados de vida, Cristo quer nos acompanhar. Cristo quer estar conosco. A sua mão forte quer estar entre a mão fraca do marido e da esposa. Para que eles possam cumprir essa finalidade, essa vida de casados. É a mesma coisa para o sacerdote. Sabemos que não é fácil viver uma vida sacerdotal, abrir mão de constituir uma família, viver 100% para Deus. Tudo isso realmente não é fácil. Mas a graça de Deus presente pelo sacramento fortalece. Não sentimos o sacramento, não é algo sensível, não é algo emocional, mas é um sinal eficaz eficaz da graça de Deus. O sacramento, ele tem uma parte natural e uma parte sobrenatural. A parte natural são os sinais, os elementos, por exemplo, no caso do batismo, a água, no caso da Eucaristia, o pão e o vinho, e as palavras de consagração. Quando acontece o rito do sacramento, acontece imediatamente a graça sacramental que nos santifica. Amém.